Olá, vamos louvar a Deus para ter uma vida mais saudável no corpo e no espírito. Quem não necessita do perdão de Deus? Quem não tem a necessidade de perdoar? Deus sempre perdoa. Por sua vez, somos convidados a perdoar sem exceção. O Papa Francisco diz em Amores Letícia, Hoje sabemos que, para se poder perdoar, precisamos de passar pela experiência libertadora de nos compreendermos e perdoarmos a nós mesmos. Quantas vezes os nossos erros ou o olhar crítico das pessoas que amamos nos fizeram perder o amor a nós próprios? Isto acaba por nos levar a acautelar-nos dos outros, esquivando-nos do seu afeto, enchendo-nos de suspeitas nas relações interpessoais. Então, poder culpar os outros torna-se um falso alívio. Faz falta rezar com a própria história, aceitar-se a si mesmo, saber conviver com as próprias limitações e, inclusive, perdoar-se, para poder ter esta mesma atitude com os outros. Amores Letícia, número 107 No início da celebração, nos encontramos com aquele que é a fonte de todas as bênçãos e perdão. Se o Senhor contiver as faltas, quem então permanecerá? Mas, perto de ti está o perdão, ó Deus fiel. No livro das Lamentações, está escrito A compaixão de Deus por nós não se esgotou ainda. O seu amor não chegou ao fim. A sua bondade é renovada cada manhã e grande é sua fidelidade. Deus é bom e fiel em tudo o que faz e sua fidelidade se estende de geração em geração. Na primeira oração da celebração, pedimos ao Senhor que nos ajude com sua graça, pois não é a mesma coisa fazer o bem com Deus ou sem Deus. Nós rezamos, Senhor, que vossa graça nos preceda e nos acompanhe sempre, para que estejamos atentos a fazer o bem sem cessar. Fazer o bem é o mesmo que colocar o amor em prática. Amar é perdoar. Assim, Paulo nos convida a fazer o bem a todos. Nós lemos em uma de suas cartas. Não nos cansemos de praticar o bem, pois se não desanimarmos, teremos a colheita no tempo devido. Portanto, enquanto é tempo, façamos o bem a todos. Na leitura da missa, vemos como Tobias e Sara depositaram sua confiança em Deus. Tobias mostra sua fé em Deus por sua humildade e arrependimento. Sara faz do jejum e da oração os meios de se dirigir a Deus. Nós lemos, as orações de ambos foram ouvidas na presença do Deus Altíssimo. Depois disso, Deus enviou seu anjo para curá-los. Para ambos, nenhum outro poder além do poder de Deus poderia tirá-los de sua difícil situação. Eles confiam e Deus ama sem medida aqueles que nele depositam a confiança. Deus nunca deixará de ajudar os necessitados. Está escrito no livro dos Salmos. Ele cura os corações partidos suas feridas. No evangelho, Jesus oferece uma oportunidade para que seus ouvintes avancem em sua compreensão da ressurreição. Para Jesus, a ressurreição é uma realidade baseada na afirmação de que Deus está vivo. E nós lemos, ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Os saduceus ridicularizam a ressurreição, porque interpretaram mal as escrituras. Eles buscam seus próprios interesses nas escrituras em vez da palavra de Deus. Jesus entende a ressurreição como um estado de vida com Deus, que inclui toda a vida. Deus está vivo e cuida de toda a vida, e não apenas nos bons momentos, mas especialmente nas provações. Todos os dias, Deus renova nossas forças com sua palavra e a mesa da Eucaristia. E nós rezamos que esta liturgia, celebrada com amor, nos conduza à glória do céu. O desejo de Deus é dar a vida que Ele mesmo possui a todos, e que vai além dos limites do tempo e do espaço. Na cruz, Ele disse ao bom ladrão, Hoje estarás comigo no paraíso. Rezamos no prefácio, No final da celebração, nos alegramos em saber que Deus abre seu coração paterno para nos encher de seu amor. A mesa do Senhor ao rico falta, tem fome, mas aos que buscam a Deus nada falta. O povo de Deus sempre cantou sua confiança inabalável no Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E nós rezamos, E nós rezamos, Deus soberano, Pois que nos fizestes participantes do corpo e do sangue de Cristo, Fazem-nos participantes da natureza divina. O perdão é inegociável para Deus, porque Ele só sabe amar. Esforcemos-nos para amar e perdoar à medida do coração e do amor de Deus. Obrigado, e que Deus nos dê a graça de uma vida mais saudável no corpo e no espírito. Amém.